Nessa matéria, uma fera no meio campo, outra no ataque. Um já despendurou as chuteiras, o outro segue na ativa. E o encontro dos dois rende um belo bate-papo na festa de entrega do Troféu Tele Santana. Vamos ver quem são. Roda aí, que eu mostro. Vim em casa, deixei a casa no berço do rino, mas vim pra cá. Eu te vi descendo e falei, eu queria vir assim, igual o Gilberto. Acabou o treino, veio direto e olha, uma resenha forte aqui com o Gilberto Silva, rapaz. Tive o chapéu bom, né? Claro, falei pra ele que eu queria vir igual ele assim, mas não tem como não. Então o calor tá demais. Na sua opinião, jogava muito? Sem palavras, né? Acho que foi o nosso capitão aí naquela Libertadores. Vários conselhos importantes. Soube escutar, né? Então, sem dúvida alguma, só aprendi com aquele grupo que tinha em 2013. Jogadores experientes, como Gilberto Josué, me dava muito conselho também. Então, tudo que eu aprendi em termos de investimento, guardar dinheiro, foi com esses caras. É, ó, também, ó, mão, ó. Mão de vaca. Agora, não, de vaca não, pura essa parte. Essa parte você pode pular. O meu apelido é vaca, aí pega mal, isso aí não dá certo. Gilberto, o importante é que, assim, jogou, conquistou no Atlético, fez história no Atlético, na América também, naturalmente, seleção brasileira. E o que fica é isso aí, né? Essa amizade, essa consideração, reconhecimento, né? Que pro ser humano é muito importante. É, isso é o bom de tudo, né? O bom de tudo é uma história construída, com muita dedicação, muito trabalho, muita honestidade acima de tudo. E isso é o legado, né? Do futebol, de toda uma carreira, né? De quase 20 anos. Ter esse reconhecimento pelo profissional, o lado humano também. E, de certa forma, se nesse período todo conseguir contribuir, né, de alguma forma, me sinto feliz. É um grande privilégio, um grande presente. Conseguir contribuir nem que seja segurando pra não gastar, né? Faz a coisa certa, menino, não compre isso não, é por aí. Ele falou. Pois é, cara. Quando ele chegou lá, eu tenho uma puxada de orelha pra ele. Falei assim, ó, cuidado, está chegando agora. Aproveito a oportunidade, mas tenham cuidado. Nós temos uma carreira, né, temporária, muito curta. Então, você tem que aproveitar esse momento de estar num grande clube como Atlético Primeiro. Aproveite todas as oportunidades. Aqui você vai ter tudo isso. Desfrute, mas com cuidado. É o que eu falei, aprendi muito com ele aí. Com muitos que me deram conselho. Eu sei escutar, coisa boa, coisa ruim, eu jogo fora. Então, sou muito grato também pelo Gilberto, por algumas conversas que a gente teve. Ele está crescendo, ele está crescendo, ele vai chegar. Mas que coisa linda, ó. O Gilberto Silva, ele jogava de terno, realmente sujava o calção, tal a categoria dele. Me faz lembrar muito o Danival, o meio-campista do Atlético, que jogava, não sujava, não caía. O futebol maravilhoso dele. Agora, Luan, ouve bem ainda o papo desse Gilberto Silva, que ele tem muito conselho a lidar. E se precisar de mais alguma coisa, dá maravilha e está aí. Gilberto Silva começou onde, senhor Jair? Não, espera aí. Não, espera aí.